Opa legal, aí sim hein, help me, I help you, tá chegando a hora, domingo, decisão contra o Palmeiras, transfer ban, prejuízo pro Santos na Neoquímica Arena, possíveis contratações e informação do Aderlan, aí sim hein, help me, I help you, já perceberam que eu tô no meu escritório, aqui na Free Kick, barraca do Vagnão, na praia em frente a Pinacoteca, pra você que é de Santos, venha, pra você que é turista, vai curtir a cidade de Santos, aqui é o local, barraca Free Kick, chega aqui e fala assim pro Vagnão, Ricardinho Martins que falou pra mim, vim aqui, 10% de desconto, qualquer coisa que você pedir, porção, bebida, é isso Vagnão? É, vem aqui falar, se é isso mesmo, vocês vão conhecer o Vagnão agora, Então se você vir aqui ó, é isso, Vagnão, help me, help me, entra aqui, baixa aí Vagnão, quem vem aqui falar que viu a live do Ricardinho, ou o canal do Ricardinho, 10% de desconto, O que que tem aqui? Ah, a gente tem cerveja, refrigerante, caipirinha, caipirinha, espetinho, espetinho, o que mais? Porção, camarão, manjubinho, camarão, pisca de peixe, espetinho, pizza, é a única barraca no mundo, na praia, que vende pizza, e feita na churrasqueira, é isso? É. Quanto vai ser Santos e Palmeiras? 3x1 o primeiro jogo, e em segundo jogo, 1x1. Será que ele vai acertar? Help me, I help you, ó, chega aí se inscrevendo no canal, dá aquela moral pra gente, vai, chega dropando no like, ó, daqui a pouco vou falar sobre os ingressos que a gente vai sortear, aciona o sininho, Você quer acompanhar Santos e Palmeiras domingo? 6 da noite ou 6 da tarde, 18 horas na Vila Belmiro? Vou sortear 4 ingressos, 4 ingressos pra quem faz parte do clube de membros do Ricardinho Martins, é isso mesmo, vamos só falar sobre isso, pra galera que ainda não faz parte do clube de membros e quer fazer, é o seguinte, 1 ingresso pra todos aqueles que estão inscritos no clube de membros, 1. 1 ingresso pra quem está no plano intermediário, no segundo plano de 14 e 99, e 2 ingressos pra quem faz parte do top do clube de membros do Ricardinho Martins, 49 e 99, Então são 4 ingressos, 1 pra todos do clube de membros, 1 pra quem faz parte do intermediário, 14 e 99 e 2 pra 49 e 99, abre pra mim aqui o WhatsApp, por favor Maria Eduarda. Bom, vamos falar do jogo do próximo domingo, aliás ontem eu trabalhei lá no Allianz Parque, na Neoquímica Arena, e tá rodando aí né, eu não sabia, acabou o jogo, eu tava liberado do último lance e eu queria voltar logo pra Santos, e assim que a Edna apitou o final do jogo, eu saí da transmissão da TNT, pra voltar pra casa, e quando eu tava me dirigindo, pra deixar ali o campo do Allianz Parque, eu dei de frente com o Henrique, ele falou, fala Ricardinho, eu falei, fala Henrique, tudo bem? E aí dei um abraço no Henrique, conversei com ele ali, muita gente tá perguntando qual foi o papo, qual foi a conversa, seguinte, falei Henrique, parabéns, você é um moleque nota 10, joga demais, você já é um astro do futebol mundial, parabéns, aí ele me deu um abraço, segunda parte da conversa, não posso contar, mas Henrique, que exemplo, que menino, gol no Wembley, gol no Santiago Bernabeu, e ontem o gol da classificação do Palmeiras, moleque, é iluminado, não é só isso não, a estrela, a história de vida do Henrique, ela é sensacional, mas é o seguinte Henrique, os dois jogos contra o Santos não precisam jogar, esquece o futebol em qualquer lugar aí, você tá jogando demais, esquece, esquece, contra o Santos não precisa jogar muita bola, pior é que ele vai jogar, mas que legal, né, o Henrique sabe da minha paixão pelo Santos, respeito demais o Henrique, respeito muito o Palmeiras, mas aquele abraço de ontem me deixou muito feliz, porque esse menino já representa e por aquilo que ele é, mas contra o Santos pode pegar leve, pega, vai devagar, vai devagar, não precisa jogar tudo que você joga, não, só re-ratificando, né, o Santos tentou sim fazer o primeiro jogo da final em São Paulo, vai ter um beija-flor lindo aqui, e não conseguiu, né, o Corinthians não quis alugar de novo a Neoquímica Arena, e o São Paulo também não, eu vou falar sobre os prejuízos, eu pedi tanto aqui, né, pra você, torcedor do Santos, que foi a Neoquímica Arena, pra não fazer qualquer tipo de quebra-quebra, pra não deixar o Santos no prejuízo, e vocês deixaram, alguns babacas fizeram com que o Santos deixe 110 mil reais pro Corinthians, pra arrumar o banheiro, pra arrumar cadeiras, pichações que foram feitas, quebraram o mármore, esse foi um dos motivos do Corinthians não querer fazer mais a locação do estádio, não foi o principal que o Santos vai pagar, mas a pressão da torcida do Corinthians também, então é aquilo, uma experiência que foi bacana, alguns torcedores do Santos atrapalharam, quebrando o patrimônio do Corinthians. Já falado sobre a Neoquímica Arena, eu tenho bastante coisa aqui, ó, que o Rodrigues me mandou, é 110 mil reais, tá, prejuízo do Santos, então, aquela renda que foi de 777 mil, pra cada um, você tira aí 110 mil reais, que o Santos vai ter que dar pro Corinthians, aliás, o Santos pagou livre pro Corinthians, 850 mil, pelo aluguel do estádio, aí o Santos ficou com 777 mil, o Red Bull também, né, falar sobre contratações daqui a pouco, o Santos tá no mercado, monitorando o mercado, mas aí o Santos vai fazer o primeiro jogo da final na Vila Belmiro, os ingressos vão se esgotar rapidamente, pra você que quer viver a experiência do Boteco Santista, tem que correr, porque as vendas também estão aceleradas, então a gente vai ter uma Vila Belmiro lotada no próximo domingo, já fico convite pra você, que não conseguir aí vir a Vila Belmiro, pra assistir na Max, palma Max, como diz meu amigo, meu irmão André Reni, a transmissão nossa vai começar às 5 da tarde. Falando em dinheiro, né, falando em cascaio, lembrando que eu vou sortear 4 ingressos pro Boteco, hein, pra você que não faz parte do clube de membros, agora é a hora, a partir de 4,99, 14,99, 49,99. Um ingresso pra todo mundo que tá no clube de membros, dois ingressos pra quem faz parte do plano de 14, um ingresso, né, de 14,99, e dois ingressos pra quem tá em 49,99. Falando de grana, o Marcelo Teixeira deu uma entrevista ao GE, se eu não estiver equivocado, ou foi ao Bruno lá do Trivela, dizendo que o Santos vai pagar o Krasnodar, o Santos vai quitar o Transferban pra poder contratar. O Santos tentou vários acordos com o time russo, não teve jeito, o Santos agora tá atrás do dinheiro pra pagar os 20 e poucos milhões que deve ao Krasnodar. Parabéns, hein, Andrés Henrique Rueda Garcia, o pior presidente da história do Santos, não, eu tenho dinheiro, já tá separado dinheiro pra pagar os russos. Cara de pau, Pinóquio, não pagou, ainda largou o Santos na segunda divisão. Aliás, como é que deve ter sido a alegria de Andrés Henrique Rueda Garcia vendo o Santos na final do Paulistão? Eu queria ver a cara dele, ele deve ter chorado de raiva de ver o Santos na final. Então o Santos vai pagar aí o Transferban, já disse o Marcelo Teixeira. E quando a gente fala em Transferban, a gente fala em contratações. Daqui a pouco informações exclusivas sobre o Aderlan, hein, sobre o Aderlan, hein. O Santos tá aí mesmo no mercado, em busca de reforçar o time pra Série B. O Santos fez três consultas. A gente já falou lá atrás, né, da consulta do Santos. No Pedrinho, jogador formado no Corinthians, jogador que está no Clube Atlético Mineiro, e interessa ao Santos por empréstimo. As negociações estão caminhando e podem acontecer. Seria um bom reforço. Jogador que apareceu muito bem no Corinthians, tá com pouco espaço no Atlético Mineiro. Outro jogador do Galo que interessa ao Santos, já interessou lá atrás, é o Patrick. Ex-jogador de São Paulo, tá no Atlético também, tá meio de stand-by. É um jogador que pode ajudar também a rodar esse elenco do Santos. O Santos também é um jogador experiente, jogador vivido. Seria uma ótima contratação, acho que ajudaria ao Santos Futebol Clube. E a outra contratação seria do Rossi. Jogador que jogou no São Bento, tá no Vasco. É um jogador de lado de campo, poderia também ajudar. Os três, o Santos tenta trazer por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro, da Série B. O que seria muito legal e muito importante pro Santos Futebol Clube. Então a gente espera aí que realmente isso possa acontecer nas próximas horas com o pagamento do Transferban. O Santos está negociando com o time russo, está tentando parcelar, mas se não conseguiu, o Marcelo já disse que vai fazer esse pagamento. E com relação a Aderlan, vamos lá. A primeira informação era que o Aderlan dificilmente teria reunido e a condições de jogar no próximo domingo contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Porém, porém, hoje sexta-feira o Aderlan participou normalmente do treino. Treinou com os companheiros durante todo o treinamento que aconteceu pela manhã no CT Rei Pelé. Isso pode ser fundamental pra que ele comece o jogo diante do Palmeiras. Palmeiras tem pelos lados jogadores rápidos, tem o Rafael Veiga, tem o Hendrik, tem o Flaco Lopes que vive um grande momento. E seria a opção pelo Aderlan também pela experiência. JP Sherman poderia jogar, ótimo jogador da base, mas acredito que o Carilli vai começar com o Aderlan na lateral pela experiência. Pra jogar 60 minutos, aí troca pelo JP Sherman. Lembrando que o Santos não tem o Reiner, que foi expulso de forma infantil contra o Red Bull. Necessária a entrada que ele deu, foi expulso da fora do jogo. Então, Aderlan deve ser titular. E com o Aderlan atuando pela direita, Felipe Jornal fez um belo jogo diante do Red Bull. Vai continuar na esquerda. E a outra novidade do time, se o Aderlan foi confirmado, é a volta do Otero. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato! Pedrinho fez um grande jogo contra o Red Bull. Grande jogo, mas o titular é o Otero. O Otero vai voltar, Pedrinho vai ficar com a opção no banco de reservas. João Paulo no gol, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. João Schmidt, Pituca e Juliano. Otero, Furt e Guilherme. Esse o Santos para o confronto diante do Palmeiras. O Palmeiras é a favorita. O Palmeiras tem um trabalho muito mais consolidado do que o Santos. O Palmeiras tem um treinador que parece que nasceu para comandar o Palmeiras. Pelos números, pelos títulos, pelo futebol que o Palmeiras apresenta. O Palmeiras está invicto no campeonato paulista. O Palmeiras, se você for pegar jogador por jogador, o face-to-face que a gente costuma fazer aqui vai dar um 0x0 para o Palmeiras. Hoje não tem nenhum jogador do Santos que seria titular no time do Palmeiras. Ah, se fala em João Schmidt ou Pituca ou o estrangeiro que o Palmeiras trouxe aí, joga demais, cara. Joga demais. O Zé Rafael também joga demais. De repente ali no meio campo, mas com o Palmeiras encaixado é difícil. Isso quer dizer que o Santos perdeu a decisão? É claro que não. É óbvio que não. Eu, se pudesse escolher, gostaria de jogo único. Um jogo só na decisão. Acho que o Santos teria mais chance. Como o Palmeiras, em dois jogos, perdeu para o São Paulo o primeiro jogo e ganhou o segundo. Ano passado com a Agua Santa, a mesma coisa. Perdeu o primeiro e ganhou o segundo. No campeonato paulista, quem decide em casa a segunda partida, geralmente fica com o título. E o Palmeiras mostrou isso nessas duas decisões. Contra o São Paulo e contra o Agua Santa. Então, o fundamental no primeiro jogo é elevar vantagem para o jogo da volta no Allianz Parque. Mas isso não vai dar nenhuma garantia ao Santos de ser campeão. Qual é o diferente do Santos que pode acontecer? O Santos tem Pepe Carilli. Tem Fábio Pepe Carilli. Que adoram clássicos. É o rei dos clássicos. Ele tem um ótimo retrospecto. O Carilli até hoje disputou quatro campeonatos paulistas. Ganhou três. Ganhou três. E aqui no Santos, ele foi mandado embora ainda na primeira fase. Então, o Carilli é um especialista. O Carilli é o rei de clássicos. Ele adora disputa de clássicos. Ele pode, sim, fazer a diferença armando esse Santos para as duas decisões. Mas eu não vou ficar aqui vendendo ilusão. Não vou ficar vendendo ilusão. O Palmeiras é o favorito. O Palmeiras está mais preparado. O time do Palmeiras é melhor. Isso é garantia de título? Não, não é. O Santos mudou a sua gestão. Foram 14 contratações. Um time renovado. Completamente novo. Um monte de pé de rato. Saiu da Vila. Chega o Carilli. O trabalho é muito bom. O Santos começa bem o campeonato. Na reta final, deu uma oscilada. Até no jogo contra a Portuguesa, o time caiu um pouquinho também. Então, é um Santos que chega para a decisão sem ser o favorito. Mas pode vencer por tudo isso. Vai ter a força da Vila no primeiro jogo. Que é fundamental. Então, vamos aguardar essa decisão. Não vou vender ilusão. O Palmeiras é o favorito, mas não é o campeão. É isso, gente. Sexta-feira, curtindo o feriadão, aqui no meu escritório, na Free Kick, na Praia em Santos, em frente à Pinacoteca. Para você. Chegou até uma batatinha aqui que o Gabi trouxe. Olha, olha. Que coisa boa. Hum, bom demais. Está quente. Então, para você que é aqui de Santos, quer conhecer a gente, vem aqui na Free Kick. 10% de desconto, o Vagnão falou que vai dar, hein? Para você que é turista ou vai visitar Santos como turista, vem aqui na Free Kick. Ó, para encerrar, quatro ingressos. Um, dois, três, quatro convites para o Boteco Santista. Para você que ainda não faz parte do clube de membros, agora é a hora. Planos. 4,99. 14,99. 79. Não, 79 não. 49,99. Um ingresso para todo mundo que faz parte do clube de membros. Um ingresso para a galera que faz parte do grupo de 14,99. E dois ingressos para você que faz parte daquele máximo. 49,99. A gente vai fazer o sorteio numa live amanhã ao vivo. O Ralei provavelmente no apartamento dele, lá no ar-condicionado, criado pela vovó. E eu, certamente, aqui na praia, no Free Kick. Beleza? Se inscreve no canal. Chega dropando no like. Help me, help you. Aciona o sininho. Faça parte do clube de membros do Ricardinho Martins. Ó, Palmeiras é favorito. Mas eu adoro futebol. Porque muitas vezes existe o fator surpresa. E aquele que não é favorito, ganha. Quem sabe, quando chegou a hora do Santos voltar a ser campeão palmeira. Help me, help you. Me ajuda a te ajudar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.